Olá, amigos da Rádio Rio de Janeiro. É com grande alegria que damos início a mais um programa Educar para Crescer. Desejamos a todos vocês votos de muita paz, que vocês estejam bem, com saúde. Amigos, como nós sempre gostamos de lembrar a todos vocês do nosso Clube da Fraternidade, é muito importante contar com a participação de todos para que nós possamos manter a nossa rádio todos os dias, todos os dias da semana, de domingo a domingo, 24 horas por dia, com programação que vai entreter você com informações importantes, não é a respeito da vida, da nossa doutrina espírita, do nosso evangelho. Então, contamos com a colaboração de todos vocês. E também temos uma novidade muito grande, uma alegria muito grande, um evento de muita importância para a nossa rádio, que é a Música Espírita Está No Ar. Este acontecimento será no dia 27 de maio, no sábado, às 3 horas da tarde. Muita música, amigos queridos, Ariovaldo Filho, Robertinho Renói e Ricardo Costa. Temos também o projeto Toque de Alma, a oficina de estudos da arte espírita, com o nosso Ricardo Leite. e vai ser no GER, no Grupo Espírita Regeneração, no Maracanã, na rua São Francisco Xavier, 609, no Maracanã, aqui no Rio de Janeiro. Então, contamos com a presença de todos vocês. Vamos nos encontrar, não é? Dar aquele abraço apertado. E os ingressos estão à venda no Simpla. Então, é só ali colocar Simpla, S-Y-M-P-L-A, no Google, que aparece o site. E aí vocês têm todas as informações ali, é só seguir o passo a passo. Tá bom? Então, nos encontramos lá. A Música Espírita Está No Ar, dia 27 de maio, num sábado, às 3 horas da tarde. Bom, e o programa de hoje é um programa que nos emociona o coração, nos emociona a alma. Vamos conversar sobre esse grande espírito, esse amigo, irmão, que convive conosco em nossos corações, Francisco de Assis. E para conversar sobre Francisco, sobre sua vida, sobre sua história, sobre seus ensinamentos, está aqui conosco, direto de Roma, a nossa querida amiga Adriana Vilar. Seja muito bem-vinda, Adriana. Oi, Sheila. Obrigada. Oi para todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Eu acho que não precisa mais nem eu falar, né? É que eu fico imensamente feliz com o convite que você me faz aí todos os anos, né, Sheila? A gente está batendo ponto aqui na Rádio. É, você está com a gente já há bastante tempo, sempre trazendo histórias sobre Francisco, sobre Clara, sobre os irmãos também, não é? Os companheiros de Francisco, sempre trazendo histórias que nos emocionam. E a gente aprende muito do Evangelho do Cristo através da vida de Francisco, né? Exato, é verdade. Seus exemplos, através da sua vida de humildade, é sempre muito bacana. E antes da gente entrar no assunto de Francisco em si, você gostaria de trazer para a gente uma leitura? Sim, eu peguei aqui o livro O Sol Nasce em Assis, que é um presente seu, para mim. E o Aleclerc. E o Aleclerc. Tem já quase no finalzinho do livro, né? Ele vai falar sobre o coração leve. Ele diz assim, se a gente fosse perguntar a Francisco o que é ter o coração leve, ele teria respondido dessa forma. Tu me perguntas o que é um coração leve? Então escuta. Um pássaro está cantando no jardim. Não o perturbes. Faz-te o mais pequenino possível. O mais apagado e o mais silencioso possível. Escuta-o. Não procures pegá-lo. Não tentes prendê-lo na gaiola. É a criação que canta. E seu canto é o canto de seu Criador. Rosas desabrocham no jardim. Deixa que possam florir. Não estendas a mão para acolhê-las. Alegra-te em vê-las tão belas e frescas. Elas são o sorriso do Criador. E, sobretudo, se Deus vem florir em teu jardim, não procures guardá-lo só para ti. Deixa Deus ser Deus. Alegra-te pelo simples fato de Ele ser Deus. Que floresça no teu jardim ou no jardim do vizinho, pouco importa. Ele é Deus. Isto basta. E se encontrares um miserável, alguém que está sofrendo ou está desesperado, cala-te e escuta-o. Enche teus olhos com a presença dEle, com a vida dEle, até que Ele possa descobrir por si mesmo, em teu olhar, que Ele existe de verdade. E que tu és seu irmão. Então encontrarás os gestos e as palavras que convêm. E, quem sabe, nem será preciso dizer nada ou fazer alguma coisa. Ele existe. Tu o fizestes existir. Tu foste Deus para teu irmão. Então tu também ouvirás o canto da nova flauta. Não serás uma pessoa violenta, um conquistador, um ganancioso. Conhecerás a alegria divina de existir. Terás o coração leve. Coração leve. A paz franciscana, né? E por falar em flores que florescem no Jardim Sheila, agora em maio, eu sabia, eu perguntei qual o mês que floresce as flores do Perdão de Assis, né? E aí me disseram maio. E, nossa, fazendo um frio assim aqui na Itália. E eu fui no dia 28 de abril. Olhei aquelas roseiras assim. Eu digo, nossa, em maio não vai florescer. Não é possível. Está fazendo muito frio. Ainda está fazendo muito frio, né? É. Aí eu fui no dia 28 de abril, né? Não tinha sinal de florescer nada. Aí eu voltei lá no dia 13 de maio. Lá em Assis, né? Para o público, para se situar. Fui lá ver as rosas, né? Do Perdão, lá na Poxiúncula. No dia 13 eu digo, não, não vai ter rosa, não. Mas o Jardim estava florescente, estava florido. Sheila, por encanto. Por encanto. De rosas, tudo de rosas. Naqueles 15 dias, duas semanas, do que não tinha sinal de rosas. Um jardim lindo, maravilhoso, cheio de flores. As flores do Perdão de Assis. Você acha que dá tempo de contar, assim, rápidas palavras sobre essas rosas? Qual é a história que conecta com o Francisco? Que nem todo mundo conhece. Vou contar mais na frente. Ah, então tá. Então, mais na frente você fala. Então, tá bom. Aí, Adriana, São Francisco, assim, ele enche a alma da gente de alegria. São tantas histórias bonitas, não é? Que ele traz, que emociona. Então, a gente vê uma rosa, a gente lembra de Francisco, do episódio que teve com o Francisco, não é? E para a gente começar, eu acho que teria uma pergunta, né? Que seria, assim, para o início mesmo, sendo a base, né? Colocando assim como sendo base. Quem foi Francisco, Adriana? E por que ele se tornou tão relevante, né? Para a gente. Francisco, ele foi um homem muito sensível, muito atento. Ele era muito atento, principalmente, ao contexto histórico em que ele vivia. E era muito criativo. Era um poeta, um cantor, um artista, né? Artista. Temos vários apelativos aí para Francisco, o trovador. E, por esse motivo, ele viveu o Evangelho de uma forma extremamente original e criativa. depois de quatro séculos vivendo num regime feudal, que era um regime muito rígido, as posições sociais não mudavam, né? Ninguém tinha a esperança de mudar de vida. Quem nascia servo era servo, quem nascia senhor era senhor. Mas a sociedade começa a dar, assim, os seus primeiros passos em direção a um dinamismo, um dinamismo renovador. De vez em quando a história faz isso, né? Empurra a gente para a frente. E aí surge a classe dos mercadores, do qual o pai de Francisco, né? Era muito conhecido ali nesse meio. O que é que faziam os mercadores? Eles viajavam, eles iam em encontro a outros países, a outros povos. Então surge nos corações dos homens da sua época um desejo profundo de viver plenamente a fraternidade. Mas com o tempo, o ganho de dinheiro faz com que a sociedade perca de vista, né? O ideal da fraternidade. Francisco fica observando e associa o dinheiro como sendo inimigo da fraternidade. Aí ele baseia esse projeto exatamente nisso, trazendo um modelo de vida baseado principalmente na fraternidade. Ele queria uma fraternidade verdadeiramente aberta a todos. E para que isso se tornasse realidade, era preciso fazer o quê? Voltar às nascentes do evangelho. vivê-lo em sua plenitude. Então a gente pode chegar à conclusão de que o nosso mundo, né? Hoje, por que ele é tão relevante ainda para nós? O nosso mundo ainda tem tanta sede de fraternidade, Cheira. Porque a fraternidade, ela é a essência renovadora do evangelho e é o ideal que ainda não conseguimos alcançar. Na sua plenitude, veja bem, né? Por isso Francisco se tornou tão relevante para nós e ele vai continuar sendo. Porque ele acende em nossos corações a esperança de vivermos um dia sentindo plenamente em nós a realidade de sermos todos irmãos. Essa verticalidade, né? De todos sermos filhos de um mesmo pai. Um dia todos nós viveremos um regime de colaboração recíproca, onde não mais existirão competições, mas o serviço mútuo será uma realidade pela qual não poderemos viver sem ela. E a tudo isso, Cheira, a gente vai chamar de quê? De fraternidade. Você percebe aqui a universalidade de Francisco? Sermos éticos e fraternos não nos conecta a nenhuma crença, a nenhuma fé, mas a sua forma de vida nos acomuna a todos como sociedade. A sociedade não tem facções, não tem divisões. Assim, é um oceano. Todos nós estamos imersos, independente do que a gente faz ou do que a gente ocupa. A sociedade é aquela, né? Então, a gente quer viver num contexto social melhor, a gente precisa ouvir o eco de Francisco nos convidando à fraternidade. Eu estava aqui lendo Eloá Leclerc, e eu disse, tá, eu vou pegar o coração leve, mas eu vou ler o capítulo inteiro, né? E, nossa, sabe, ele fala o tempo inteiro sobre isso, dessa universalidade de Francisco. É impressionante. ele era um homem fraterno, ele disse que ele fraternizava tanto com o sultão quanto com o papa. Ele era a mesma fraternidade que ele dedicava a um, ele dedicava ao outro. Nesse capítulo que eu estava lendo aqui, pouco antes do coração leve. É interessante, porque a fraternidade dele é tão nata na alma, tão inata, aliás, né? na própria alma, aquilo que já vem de dentro, que já vem com ele, que ele fraterniza com o sultão, né? E com o mais humilde. E ele consegue fraternizar com a lua, com o sol, com o universo, com os corpos, com o fogo, com a irmã terra. E ele se torna realmente, ele se fraterna com tudo, inclusive com a natureza, né? É muito interessante a intensidade do sentimento de fraternidade que Francisco tem, porque ele enxerga em tudo irmãos, né? A natureza também é irmã, porque ela nos oferece tudo, né? É muito bacana essa parte filosófica da vida, do ser de Francisco, né? Da maneira de ser de São Francisco de Assis. E a gente pensando nisso, a gente remete para o mundo de hoje, né, Adriana? E que a sociedade é tão contrária à filosofia de Francisco, à filosofia cristã, ao evangelho do Cristo. Nós somos contrários, né? A humanidade está havendo um período muito difícil, né? Então, nos dias de hoje, o que Francisco teria a dizer para cada um de nós, ou para cada cristão, especificamente falando. O que Francisco poderia nos dizer, mas vou tentar, assim, mais ou menos. O mundo está em plena ebulição, né? Temos visto tanta crueldade, né? Pessoas tendo prazer em tantas injustiças, tantas barbaridades. A impressão é de termos voltado aos tempos dos círculos romanos, onde a praterra grita em festa, aplaudindo o espetáculo da Dora Alheia. A gente está nesse paradoxo, assim, o mundo inteiro, Sheila. Eu acho que não tem um lugar no mundo que não esteja nessa história. Eu acredito que, se Francisco pudesse falar com a gente hoje, mais ou menos ele diria assim. Irmãos, só existe um meio de acabar com todas as guerras. é o abandono de todas as armas. A fraternidade evangélica é o único caminho para vivermos em uma sociedade livre de qualquer forma de opressão. Aí ele poderia dizer ainda assim, vejam o outro verdadeiramente como irmãos, independentemente daquilo que pensam, acreditam ou agem. ou seja, o universalismo da proposta de Francisco. E aí ele diz, vai, coragem, o amor incondicional nos espera. Acho que seria isso que reverbera ainda no coração de Francisco para todos nós. É, o amor universal incondicional nos espera. A gente sempre fala, a gente sempre pensa no amor incondicional, né? que é o amor que eu acho que as mães têm pelos filhos, né? Pensando agora que passou o dia das mães, os pais, né? Aquele amor que a gente não pede nada em troca. A mãe, quando cuida do seu bebê, ela não pede nada em troca, ela simplesmente ama, né? Amar e apenas amar, sem desejar nada em troca. E eu acho que era isso, Francisco de Assis, né? E é engraçado, você falou da guerra, do mundo em guerra, e eu relembrei que São Francisco no iniciozinho lá, Um da sua juventude, ele também vai para a guerra, né? E ele volta e o Deus pergunta, aliás, Deus não, o Senhor pergunta para ele, né? Quem você serve, né? O servo ou o Senhor, né? Você poderia fazer esse resumo? Porque é interessante a vida de Francisco, porque ele tem aquele período inicial que ele sai com os amigos, ele vai para as festas, ele vai para a guerra, ele age conforme o mundo exigia dele, né? Que ele esperava que ele se comportasse, e ele muda de uma forma assim drástica, né? Ele muda, ele vira de um polo para outro. Então, como é que esse ponto de virada da vida de São Francisco, como é que ele conseguiu fazer isso? Como é que a gente poderia resumir essa passagem de Francisco aqui na Terra que tanto nos ensinou, né? Eu peguei um livro histórico, viu? Sobre o perdão de Assis, a Igreja da Porciúncula, escrito em 1835, e lá tem um dado que eu não tinha achado em nenhuma biografia de Francisco, até comentei contigo na época, que Francisco nasce no dia 27 de setembro de 1182, segundo esse livro, né? Não encontrei mais em nenhum outro lugar. Tem uma... Tem alguns que falam que é 26 de setembro, acho que é o Miramês, né? Se eu não me engano. Isso, isso. Eu acho que ele fala 26 e você encontrou esse no dia 27 de setembro, verdade. E o ano também, que era... Mas o Miramês, eu acho que ele acertou o ano, se eu não me engano. Quer dizer, acertou entre aspas, né? Comparando com esse dado histórico aí. É, comparando com esse. As outras biografias oficiais de Francisco, nenhuma fala. Inclusive, se a gente for no túmulo, a gente vai achar 1182 a 1226. Sim. Então, qual foi a data mesmo? 27? De setembro. De setembro de 1182. 1182. Ah, e outra coisa que esse livro traz, que eu ainda não tinha escutado em nenhum lugar, o sobrenome de Francisco. Morricone. Morricone. Morricone? Sim. Eu não sei, aí no Rio, mas lá na praia. É, não pode falar. Morricone. Morricone. Na Paraíba... Ah, que seria antes do nome dele ser Francisco, é esse ser o primeiro nome? Não, sobrenome. Ah, sobrenome mesmo? Ah, tá. A Adriana Vila, é a Francesco Morricone. Tá, entendi. Mas, porque a gente conhece o Francesco de Pietro de Bernardoni. É Bernardoni. É assim, né? Nunca a gente não viu o sobrenome da família de Francisco. Por parte de pai ou por parte de mãe? Porque Bernardoni seria por parte de pai. A mãe... O pai se chamava Pietro Morricone e a mãe se chamava Pica Burlemon, porque ela era de Provença. Tá. E, não sei aí no Rio de Janeiro, mas nas cidadezinhas do interior da Paraíba, se eu chegar lá e a pessoa chega para apresentar a outra pessoa, ela diz assim, é a Adriana de José. Ela não diz, é a Adriana Vila. Ela não chega a dizer, é Francisco Morricone. Ela vai dizer, é Francisco de Pietro. Não, aqui no Rio a gente fala o sobrenome. Ele é filho de Pietro? Aí, já sabe. Se a Adriana Vila, assim, ok, mas eu sou filha de quem? De José, de Manuel, de, sei lá, de João. Sim. Eles, no interior, eles usam muito assim, eles não usam o sobrenome da gente, mas o pai. Você não entendeu o nome do pai. Então, Pietro de Bernardoni é porque Bernardoni era o pai dele. E Francisco, aí, sabe? É Francesco de Pietro de Bernardoni. Não estou resumindo, aqui é a história. Agora, vamos lá. Ele cresce em uma família burguesa. O pai era um rico comerciante de tecidos, de tecidos muito finos, seda, francesa. Aprende a ler, escrever, fazer algumas contas na igreja de São Jorge. Aos 14 anos, que no período medieval, 14 anos a pessoa já era maior de idade. Então, ele começa a trabalhar na loja de tecidos do pai, tem sonhos de se tornar nobre, porque era uma classe emergente, a classe dos burgueses. Mas, para se tornar nobre, ele precisa ser um cavaleiro, voltar vitorioso em uma guerra. E, assim, ele participa da guerra para destruir o castelo de Federico Barbarossa, imperador alemão. Na época, já não estava mais nem Barbarossa. estava o filho, Henrico VI, morre, ele morre, tipo assim, em setembro, em outubro, eles invadem o castelo, porque Assis, eles não queriam ficar sob o domínio nem do Império Alemão, nem do Império do Vaticano, porque não existia o Vaticano na época, nem do Império Católico, do Papa. Ele participa, então, dessa guerra para destruir esse castelo, que fica no topo de Assis. Então, eles não destroem só o castelo, eles destroem também várias residências dos nobres de Assis. Eles têm que fugir, serem exiliados para Perúdia. Clara é uma das famílias que vai, ela vai viver vários anos em Perúdia. E com as pedras que eles destroem essas construções, esses palácios, eles constroem muros em torno da cidade. Anos mais tarde, Perúdia, o que é que faz? Ela ordena que se reconstruam as casas destruídas e Assis possa acolher novamente os nobres na cidade. Aí, o pessoal de Assis não quer, inicia uma nova guerra com Perúdia e, na batalha de Colestrada, Francisco é capturado e vai para a prisão. Sheila, os pobres que foram capturados nessa batalha, eles morriam, eram assassinados, assim, despelando. Nossa! Os ricos, eles colocavam na prisão, dizem, quando tiver para morrer desenganado, aí a gente manda o pai vir pagar uma calção, para morrer em casa. Nossa! Aí, Francisco, passa um ano na prisão, pega a malária, aí ele fica muito doente, o pai vem, paga a calção e volta para casa. Ele estava desenganado, todo mundo pensava que ele ia morrer, inclusive ele mesmo. Mas Francisco Dali começa um processo de mudança naquilo que eram os verdadeiros valores da vida. Não eram mais as festas com os amigos, ele era muito festaiolo, era considerado o rei das festas, então não eram mais as festas com os amigos que o alegravam, ele andava muito pelos arredores de Assis, se encontrava com os leprosos, mas a um certo ponto, porque ele não sabia o que ele queria, ele sabia só que as coisas que tinham passado ele não queria mais. Então, tem um homem que Francisco admirava muito, se chamava Gualtierre Dabriene, que ele era um comandante e ele já tinha comandado várias cruzadas, várias guerras, tinha saído sempre vitorioso, o pai, quando voltava das viagens, saía contando a Francisco e ele ficava encantado ouvindo as histórias de Gualtierre. E ele, Francisco sabe que ele vai comandar mais uma cruzada na Pulha. Aí Francisco disse, quem sabe se isso não vai alegrar novamente o meu coração, né? Aí aqui a gente chega no ponto que você estava falando antes. Francisco parte, o pai comprou o melhor cavalo, a melhor armadura, a melhor espada, é Francisco parte com um amigo em direção à Pulha. Quando ele chega na fonte de Clituno, ali em Espoleto, tem uma igreja de São Salvino, São Salvino, né? Que era o protetor dos cavaleiros. Todos entram lá para fazer uma prece, pedindo proteção. Quando Francisco sai, pouco depois, ele cai em febre, que ele tinha febres recorrentes por conta da malária crônica que ele tinha preso na prisão, tinha pego na prisão. E aí o amigo dele diz, Francisco, eu sigo em frente e você quando melhorar, se a gente se encontra lá. Francisco, sei lá, passa dias com febre. Não é uma febre de um dia, ele passa dias morrendo de vontade de ir, querendo conhecer Gualtier e tudo mais. Ou seja, não era para ir, já estava com febre, não era à toa. E aí ele meio que delirando, ele escuta aquela voz que vai seguir ele a vida inteira. e ele diz assim, Francisco, quem te dá mais? O servo ou o senhor? O servo ou o senhor? Aí o Francisco responde, o senhor. Aí a voz diz, então, por que você insiste em servir ao servo? Você sabe, posso fazer um parênteses? Você sabe que isso, eu sempre tenho isso na cabeça, é tão interessante, né? Porque quando a gente consegue compreender essa mensagem e diante das dificuldades da vida, das adversidades, a gente pergunta, eu estou servindo a quem? Ao servo ou ao senhor? É tão interessante como é que essas mensagens do Francisco ficam na nossa, no nosso coração, né? Para a gente tomar... Não é? A gente fica assim, meu Deus, eu estou servindo a quem? Fazendo isso. Ao servo ou ao senhor? Quando a gente começa a pensar nisso, vem as questões morais, vem as questões do evangelho e a gente sabe a resposta. É que às vezes é difícil tomar o caminho certo, né? Mas continua, porque essa frase é uma coisa que me tocou. É da primeira vez que eu ouvi, é uma... Sabe quando aquela frase te toca o coração, sabe? A quem você serve? Eu servo ao senhor, né? Mas vai, desculpa, continua. O Francisco a esse ponto, ele se encontra tipo na sua estrada de Damasco, né? E aí ele faz a mesma pergunta. Ele se encontra na estrada de Damasco, é como o Saulo, né? Quando se torna Paulo. Esse nome. Ai, Francisco, nesse momento, ele vive o que você vive aí, que você acabou de narrar. Ai, eu estou vivendo uma coisa e me vem a frase de Francisco. Então, ele veio a frase de Paulo, e ele disse, senhor, o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? É isso. O que, senhor, o que queres que eu faça? E a voz lhe disse, volte para a Cis. Volte para a Cis. Da mesma maneira que a voz falou para Saulo, vá para Damasco, e lá lhe será dito. Ou seja, ele nem sabe o que iria ser dito. Ele apeteceu e foi. Vou nem dizer nada, não vou ficar calada. Vai lhe será dito. Ou seja, ele falou, retorna, não vai para a guerra. Exato. Essa passagem é muito legal, porque, ela é decisiva na vida de São Francisco de Assis. É um momento, assim, crucial. É um ponto mesmo de mudança da vida dele. Porque, se ele não escolhe seguir o Cristo e escolhe ir para a guerra, ele não teria cumprido a missão dele aqui. Agora, no testamento dele, ele vai falar, assim, que um momento decisivo para Francisco, o momento decisivo dele foi o encontro com os leprosos. Não, tudo bem, sim. Aqui, a gente está vendo o Jaquitão? É, a gente está olhando a história como um todo, não é? Não, sim, foi o encontro com os leprosos, deu da alma dele. mas ali já foi uma prévia, porque se ele não, se ele fala assim, ah, que voz é essa? Estou assim, eu não sei, mas eu preciso cumprir o meu compromisso aqui com os meus e depois eu sigo. Ele poderia ter optado em ter ido para a guerra e não optou, ele seguiu. e fato está que quando ele volta, quando ele volta, depois ele vai saber que o Gualtieri perde, perde a batalha, é imprisionado pelo inimigo, o inimigo quer fazer um acordo com ele, para não fazer acordo com o inimigo, ele se suicida, ele morre. Então, quer dizer, se Francisco tivesse ido, gente, não é? Tem uma mudança na história, não é? Mas, Diego, vamos lá. É porque a gente vai fazendo reflexões, tudo é isso, a gente vai fazendo reflexões mesmo. Isso, então ele volta, abandona tudo, volta para a Cis, a esse ponto, ele já é motivo de chacota, todos pensam que ele está doido. É, tem isso, porque perante a sociedade da época, a gente tem que lembrar que a gente está falando em época medieval e que as guerras, deram um motivo de orgulho, era uma vergonha, inclusive para a família, não é? Imagina você abandonar uma guerra. Hoje em dia, ainda é assim, um soldado de guerra abandona um posto, vai preso. Como é que um soldado de guerra vai abandonar, vai desertar? Imagina aquela época, na época medieval? Era fácil. Aí ele começa a ir para uma igrejinha em São Damiano, ele vai, faz suas orações lá e escuta a voz finalmente que tinha se calado depois que ele tinha voltado. Essa voz fala para ele, Francisco, não vês que minha casa está em ruínas? Vai e reconstrui a minha casa. Aí Francisco pensa num primeiro momento que é São Damiano que ele tem que restaurar, aquela igrejinha está abandonada, está quebrada, vamos lá, corre, pega os tecidos do pai, vai vender em folhinho, para que ele possa reconstruir aquela igrejinha com o dinheiro das vendas. Aí o pai fica furioso. E aí, em plena praça pública, eu estou resumindo, resumindo, viu, cheiro? Então, Francisco devolve o dinheiro que o pai veio reclamar, mas não devolve só o dinheiro. Ele tira todas as suas roupas e diz que, a partir daquele momento, somente um ele chamaria de pai. E esse pai era Deus. E Francisco assim começa a viver pobre e sozinho. Mas, com o tempo, como ele mesmo diz no testamento dele, ele diz, Deus envia irmãos para ele. E até que, no dia de São Matias, ele pede para um padre fazer uma missa na Porciúncula, que é a terceira igreja que ele restaura, né? E esse padre leu o capítulo 10 de Mateus, que diz assim, vou ler, eu sei lá, um pedacinho. Jesus enviou esses doze e lhes ordenou, dizendo, não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de Samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo, pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes e de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforges para o caminho, nem duas túnicas, nem alparcas, nem bordões, porque digno é o operário do seu alimento. Né? Isso é Mateus 10, do versículo 5 ao versículo 10. E aí Francisco sente aquela explosão no coração dele, sabe? Diz, é isso que eu quero, é isso que eu necessito de todo o meu coração. Aí é que Francisco vai compreender qual é o caminho que ele vai percorrer, né? E a partir desse momento ele começa a enviar dali da porciúncula os frades de dois em dois para anunciarem o reino dos céus a todos, né? Daí outro dia eu estava até lendo um livrinho que eu tinha achado na internet e assim, Gregório Nuno diz, Francisco, mas tem um lugar fixo para ficar? Ele diz, você acha que Deus mandou, né? A gente só para ficar aqui nessa região? Não, ele mandou para que a gente se espalhasse e fosse até, como diz aqui, né? o capítulo de Mateus e para aqueles que estão desgarrados não ficar aqui em Assis. Então, aí ele ficava reclamando o papo, você fica mandando os frades para longe, passando fome, passando martírio, o que é isso? Francisco, não, Deus mandou a gente para, principalmente para as ovelhas desgarradas, né? Como o capítulo de Mateus nos diz, né? Então, daí a vida de Francisco ela vai ter vários altos e baixos, porque os frades teólogos que ensinavam lá na Universidade Sorbona de Paris queriam mudanças, né? Principalmente com relação ao voto de pobreza, a ordem tinha crescido demasiadamente, enfim, um conto era tirar a fome de 12, um conto era tirar a fome de 5 mil, tinha que ser reformado, a proposta de Francisco estava ultrapassada, e dessas crises de profunda dor de Francisco vão surgir momentos e respostas do alto, muito significativas, como o perdão de Assis, que eu falei para você que eu ia falar, né? Ou os estigmas no Monte Alverne, ou a composição do cântico das criaturas, enfim. Francisco, ele vive assim, entre altos e baixos, até 1200, entre 1216 a 1226, quando deixa os seus padres órfãos com a sua partida. Você poderia contar um pouquinho sobre essa parte do perdão das rosas? Então, Sheila, na geografia de Francisco, a gente pode ver esses altos e baixos na vida dele, né? Que eram sempre, é muito importante a gente salientar que todas as crises que ele teve e que ele obteve respostas do alto muito significativas, tinha uma única raiz, que era aquela do desvio dos novos frados com relação à proposta inicial de Francisco. Isso causava muita dor nele. Ele queria que os frados se mantivessem fiéis à proposta inicial e, vez por outra, ele caía em grande crise até chegar ao pensamento de abandonar tudo e voltar àquela vida secular, né? A vida que ele levava antes, trabalhando com o pai, sendo pai de família, por que não, né? Mantendo um nível de vida confortável que ele tinha na casa de Pietro Bernardone. De Pietro Morricone, agora a gente sabe. Mas qual era o mal de Francisco voltar à vida de antes? Ele certamente queria voltar para as guerras e tudo mais. Um homem do seu porte não teria sentido ele voltar àquele caminho da luta pelo poder, pelo prestígio e tudo mais. Então, ele não queria voltar para o caminho da guerra, né? Mas ele, todas as crises tinham essa tentação. Ah, tá. Entendi. A luta que Francisco tinha renunciado porque tinha percebido que para viver em um mundo verdadeiramente fraterno era preciso renunciar a toda e qualquer vontade de domínio. Sim. E se tornar livremente os servos de todas as criaturas. Servos de todas as criaturas. mas vejam bem, todos deveriam ser servos uns dos outros e ninguém deveria exercer domínio sobre ninguém. Ou seja, nenhum chefe, né? Francisco vai compreender mais tarde que a causa da sua dor e o desconforto era exatamente porque ele queria ter o domínio das ações dos frades. é o melhor, né? Ele queria controlar que todos fossem fiéis à forma de vida proposta de acordo com os princípios do evangelho, né? Então, o máximo que Francisco podia fazer era propor o evangelho. Oferecer a forma de vida. O que a pessoa ia fazer com ele não competia mais a ele, mas só Deus. Então, o primeiro resisto dessa crise é exatamente na posse única. Eu tenho que dar essa introdução para ele ter essa vontade. É, para poder entender a questão do episódio das rosas e do perdão. Entendi. Eu digo, o Sheila deve estar pensando a Adriana já mudou de assunto. Não, eu estou seguindo o raciocínio. Então, em julho de 1216 ele já estava muito abatido, já eram dois anos que ele estava depressivo, então ele não aguentava mais. Vou deixar tudo. Aí, o que é que ele faz? Ele sabe que está errado voltar ao que fazia antes. Aí ele pega assim e joga nos arbustos. Não eram roseirais, eram arbustos. E é interessante você falar isso, só fazendo parênteses, porque muitos acham que essa crise existencial dele, vamos dizer assim, que seria pela falta das festas, das orgias, das mulheres, da questão do sexo. Então, alguns levam para esse lado, que a dúvida de Francisco de largar seria por causa da questão sexual e por causa das festas. Ele queria voltar para a vida mundana, mas pelo que você estava falando, não é. É a questão do poder. É interessante essa visão, é uma visão diferente. se ele voltasse, ele ia muito mais buscar o poder do que ele estava ainda. Ele sentiu aquela coisa ali, que ele estava querendo ter o poder na ação dos outros. É, querendo ter o poder na ação dos outros, que é uma coisa que acontece com a gente, até hoje. como é que a gente age? A gente quer ter poder na ação do nosso próximo, principalmente o mais próximo, que está do nosso lado. E a gente esquece da única ação que a gente pode ter poder, que é a nossa ação. Que é a nossa. É, porque tudo leva a gente a fazer uma reflexão, não é? Mas tudo bem, fala. Acho que vai ter a... Parte 2. Parte 2, é. Isso, vamos fazer a parte 2. Mas, enfim. E aí, o que ele faz? Para mudar de foco, sair daquela angústia que ele estava, ele se joga nos arbustos. Se joga nos arbustos. Aí se corta. Então, o sangue dele, as gotas de sangue se transformam em rosas. É, o arbusto não tinha rosas. Aí é que está o detalhe. Era só espinho e galho seco, sem rosas. Não estava florido. E aí o sangue dele, os espinhos, é que nascem as rosas. É fantástico esse episódio. Aí o Francisco percebe que o mundo pode lhe oferecer rosas, mas, na verdade, fará colher espinhos. Fará colher espinhos, é. O mundo pode lhe dizer, eu vou voltar, vou ter vida tranquila, meus filhos vão me obedecer, eu vou ter dinheiro, ter mulher que cuida da casa. São rosas, né? Mas quais eram os espinhos que o Francisco ia colher? É. Gente, isso é, isso dá um programa só para falar disso. A gente já fez, né? Precisávamos fazer outro. É um assunto assim que traz um monte de ideia. E detalhe que ele estava acompanhado por dois anjos, né? Nesse episódio. Isso, sim. E só para as pessoas que tiverem a oportunidade de ir a Assis, tudo isso que a Adriana está contando, tem uma pintura lindíssima dentro da Pociúncula, né, Adriana? Que conta toda a história do perdão da Assis. Na própria Basílica tem vários quadros sobre o perdão da Assis. Sobre o perdão da Assis. Tudo girando em torno disso. Então, ele percebe também que a vida com o Cristo pede sacrifícios espinhosos, né? Que o ajudariam, porém, mais tarde a colher rosas. Então, ele pega, entra na Pociúncula para agradecer, né? Em estado de êxtase. e lá ele encontra Jesus, Maria e vários anjos. Aí, Jesus diz, Francisco, peça o que você quiser que será concedido. Aí, o que é que Francisco pede? Ele pede para que aquela alegria que ele está sentindo seja... Ai, cheira, meu Deus. Há tanta coisa aqui na minha cabeça borbulhando, mas espera aí. Ele pede para que todo que ali chegasse, sinceramente, arrependido dos seus erros, pudessem ser perdoados. Na linguagem católica, é a indulgência plenária, né? Jesus diz, Francisco, o que você pede é muito grande, mas você é digno de coisas bem maiores. Está concedido, mas vá para o meu representante na Terra e peça, né? Ao Papa. Ao Papa. Aí, Francisco vai, o Papa estava na época em Perúdia, ele vai com o Frei Maceu, leva as rosas, conta tudo o que aconteceu e pede. Aí, o Papa fica meio assim, né? E diz, tá bom, por quanto tempo você quer? Aí, diz, eu vim aqui pedir almas, eu não vim aqui pedir tempo. Ai, essa frase é linda. Eu vim pedir almas, eu não vim pedir tempo, gente. É só para vocês que eu lembro. Exatamente. Aí, ele vai, eu vou abrir um parêntese depois, eu não sei quanto tempo você tem, mas eu tenho que concluir com essa descoberta que eu fiz aqui uns dias atrás. Me borbulha no coração essa notícia. Mas, enfim. Aí, ele diz, tá, quando é o dia da festa da sua igreja? Aí, ele diz, 2 de agosto. Tá, então, para sempre, todo dia 2 de agosto, as pessoas que lá chegarem poderão receber indulgência plenária. Que era o dia de Nossa Senhora dos Anjos, né? Exato. É o dia que se comemora a festa da Nossa Senhora dos Anjos, aí ele colocou em homenagem a ela, né? Dia 2 de agosto. Isso. Eu falei isso em igreja, parecia que era a igreja de São Francisco, mas tudo bem. Então, fica assim por vários anos. Hoje, como hoje, a porciúcula tem esse poder da indulgência plenária, do perdão, né? todos os dias do ano. E os santuários franciscanos, em todo o mundo, tem esse poder somente no dia 2 de agosto. Então, eles fazem uma festa imensa. Fazem uma festa. No mundo inteiro, os santuários franciscanos, né? No mundo inteiro. Então, você está percebendo aqui que Francisco chega na Úmbria e ele vai anunciar, tem vários quadros na Basílica sobre esse momento em que ele anuncia para as autoridades da região e para o povo que... Perdão, de Assis. E ele diz, irmãos, eu quero levar todos vocês para o paraíso. Aí, aqui, eu vou abrir o parênteses. Não sei quanto tempo a gente tem, Sheila. Ah, pode falar. Mas, o tal, certo? O tal, ela é a última letra do alfabeto hebraico e ela significa a última palavra de Deus. Como ela tem a forma da cruz, o que é que ela significa? O homem salvo e o homem que salva. Ah, e o estudioso francês se chama Jacques Dalaran. Ele foi, eu digo, nossa, como é que o homem teve essa ideia? Eu não tinha chegado nesse ponto. A gente sabe, todo mundo sabe que os escritos de Francisco, tem citações bíblicas o tempo inteiro. Todo mundo percebe isso, quem vai ler os escritos dele, né? Mas, o que foi que ele fez? Ele disse, eu vou pegar todas as passagens e vou fazer um conto matemático e vou ver qual é o evangelho que Francisco usa mais. Eu digo, vai usar o de João. Eu achei, vai usar o de João. Eu achei logo, vai usar o de João. Aí, ele disse, mas não, ele disse, o que eu fiquei surpreso é que ele não vai usar somente mais o evangelho de João, como ele vai usar na maioria das mensagens escritas por ele o capítulo 17. Aí, mandou todo mundo ler. O capítulo 17 de João. De João. Eu vou resumir com uma letra o capítulo 17. A gente vai pedir para o ouvinte da rádio ler, porque nesse capítulo 17, a gente vai compreender a intimidade de Francisco. os escritos não contam fatos assim, da vida dele. Ah, eu não vou saber o que ele fez, o que ele deixou de fazer. Não. Mas você, nos escritos, você vai descobrir a intimidade de Francisco. O que era que mais Francisco buscava. Ah, que interessante. E ele descobriu que Francisco buscava o que tem ali no capítulo 17 de João. E que eu vou resumir com uma letra só que eu expliquei para vocês. O tal. O tal. Ah, que bacana. O maior pensamento de Francisco era salvar todos. É, que legal. Então, quando ele faz aquele pedido a Jesus em 1216, gente, é porque ele, no íntimo dele, tinha esse... Lembrando que quem foi Francisco na época do Cristo? João Evangelista, né? Não é por isso que eu disse que ele usou João. Ele usou João. Eu acho que eu aqui ia falar de mais outras três crises de Francisco. Ah, a gente faz um outro programa. Trazendo a profundidade, não é? E a gente faz um outro programa depois, falando... É muito assunto para falar de Francisco de Francisco. É, muito. Ah, Adriana, muito legal. Realmente terminou o nosso tempo. E vamos todos pegar o Evangelho de João, capítulo 17, para a gente dar uma olhada, porque... Você quer deixar umas palavras finais? Que acabou realmente o nosso tempo. Então, eu só digo assim, vamos todos agora voltar para a nossa vida cotidiana, com o coração leve. É, voltar para a nossa vida cotidiana com o coração leve. Isso aí. Ah, minha amiga, muito obrigada por tudo. É, adorei. Você aqui no programa realmente nos enriquece, enriquece a nossa alma. E eu acho assim, que você dá uma injeção de esperança, de alegria, de vontade de viver de forma diferente, né? E trazer as reflexões. Acho que é isso que importa, né? A gente falar de Evangelho, falar de Francisco, mas trazendo reflexão para o nosso dia a dia, né? Obrigada. Nada, eu que agradeço. Fica com Deus. Amigos ouvintes, amigos da internet, nossos amigos internautas, tenham uma boa semana, fiquem com Deus, paz e bem a todos, e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.